Eu nunca recebi o auxílio mudança, até porque ele surge o auxílio mudança em 2015 e eu me elegei a última vida em 2010 e agora em 2018. Então não tinha por que receber, né? Nunca recebi, não vou receber, renunciei, que dizem que é dois salários para quem conclui o mandato e quem volta. Um por encerramento e um que volta. Eu já remeti a casa, só esclareço isso, respeito quem pensa diferente, remeti a casa abrindo mão desses dois salários, que dará em torno, sei lá, de uns 66 mil reais. Abri mão, porque não tem lógica, só calcula como é que eu vou explicar. Se eu estou aqui em Brasília há 32 anos, que mudança é essa que eu vou fazer e vou voltar? Ah, então eu vou levar uma mudança e vou voltar depois no dia 1º de fevereiro? Não. Simplesmente abri. Acho que não tem lógica. E entrei, claro, para mostrar a coerência com o projeto de resolução, terminando com essa questão de o camarada se eleger, se reeleger e ter uma mudança para voltar aí e outra para voltar. Então ele vai em dezembro e volta em janeiro. Não tem lógica, né? Aquilo que nós estávamos falando é inexplicável. Por opção, no longo dessa caminhada, não é que eu não recebi, porque no longo dos anos, quando eu cheguei aqui, já mori em apartamento, já ganhei, já tive, quando não estava em apartamento, auxílio moradia. Mas por opção, já não recebo. Não tenho nem apartamento e também não recebo auxílio chamado moradia. Mas por opção, por opção minha. Cada um tem o direito de fazer as suas opções. Então só esclareço isso, para que não fique nenhuma dúvida. Não uso apartamento, não uso auxílio moradia e nunca recebi o tal de auxílio mudança.